Pessoal, estou aqui ao lado da Bia, a minha esposa. Sou casado com a Bia há 26 anos. Tenho três filhos que amo muito, respeito a minha família. Hoje eu vi um vídeo vergonhoso nas redes sociais, produzido por alguém que só quer o meu mal, o mal da minha família. Uma produção grotesca, fake news. Pedi a um perito criminal que verificasse estas imagens. Pedi também medidas judiciais, criminais, contra os autores deste vídeo. Lamento muito que a campanha em São Paulo tenha chegado a esse nível, de ferir a nossa família, de ferir um conceito que eu sempre preservei. Refuto isto com toda a minha energia. Peço desculpas a você pelo nível desta campanha em São Paulo. Não imaginei que pelo fato de estarmos liderando a campanha, o vale tudo começasse principalmente neste nível nos últimos dias de campanha. Peço que você compreenda a minha palavra, a presença da Bia, dos meus filhos e da nossa família. Nós lutamos por aquilo que é melhor para São Paulo e para o Brasil. Jair Bolsonaro também tem sofrido ataques de todos os tipos. Nós resistiremos. Resistiremos por São Paulo, por defender São Paulo e por defender o Brasil. E ao defender São Paulo e o Brasil, defendemos a nossa família. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto